Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrela... Rumo Estrela não mano, Libertadores, já me confundi aqui, e vamos lá, fazer as quartas de final aí contra o Fluminense mano. E uma coisa que eu não falei pra vocês no último vídeo, é que foi sorteio né, tanto que o Fluminense não tava nem na mesma chave que a gente ali, e caiu contra a gente. E o Corinthians também não tava prestes a pegar o Palmeiras né, caso passasse, então foi sorteio mano, o Fluminense tava lá em cima, o Corinthians tava acima de mim, ou dois acima de mim, dois jogos né, na chave ali, e caiu longe né, caiu como se tivesse jogando em casa. E é isso cara, vamos lá então, quartas de final da Libertadores, News Old Boys contra o Serro Portenho, São Paulo, Boca Júnior, Corinthians e Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense, beleza? Bora lá então mano, eu espero que seja um grande jogo, vai ser um grande jogo né mano, e eu vou mandar salve pra vocês aqui pro PS2 maluco, tamo junto, W Gabriel, Fabricio Game, Pedro Lucas, Rosilene Ferreira, Matheus Esteves e Italo Silva. Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou estar mandando, no próximo vídeo mano, bora lá, partiu, jogo contra o Fluminense, um clássico brasileiro mano. Inclusive mano, falando em Fluminense e Atlético Mineiro, vou fazer um vídeo um dia desses aí, sobre o Top 10 né, jogos que eu já vi na minha vida mano. Um deles inclui Fluminense e Atlético Mineiro em 2012, foi um jogaço, se alguém lembra aí, deixa nos comentários. E já soltei logo um spoilerzinho né, pra vocês mano, porque esse jogo vai estar na minha lista né, dos 10 maiores jogos que eu já vi, na minha vida. Então bora lá, partiu então mano, eu vou escalar o time aqui né, muita enrolação já, vou botar o Richardson aqui mesmo mano, que o Gino Cesar tá bom né, o Ju infelizmente não vai jogar, com essa setinha aí, nem dá pra pensar e escalar ele cara, pra pensar e escalar ele mano, nem dá. Esse Guilherme aqui é bom né, é o Guilherme né velho, Guilhermaço. Beleza galera, não sei se eu fiz bosta em botar o Guilherme como centroavante né, ele é centroavante aqui no jogo, mas ele não tem habilidade de centroavante né. Mas vamos ver como o time vai se comportar aí cara, a defesa aqui tá boa, meio campo também né, no caso defensivamente. Mas vamos lá, Ronaldinho tá 100% pra esse jogo, então espero que ele irá comandar nessa partida aí, esse jogaço contra o Fluminense. E só vamos ver no que vai dar cara, nem vi quando o Fluminense ganhou dos adversários lá, mas vamos ver mano, não teve nem sina de entrada, então partiu então né, pra fazer o que? Só vão mano, nesse jogaço, jogaço contra o Fluminense, vamos lá. Mas só o passe pro Guilherme de primeira de costas mano, primeiro momento do jogo aos 12 minutos né, um belo passe, boa infiltração ali. Gostei do Atlético Mineiro porque com esse time aí tá jogando bem diferente mano, o time titular normal a gente defende muito de contra-ataque né, já que nesse jogo a gente tá podendo trabalhar mais a bola. Mas com a posse de bola também. Olha o Deco de longe, que golaço mano, um gol fora de casa do que é muito importante para o Fluminense, e deu ruim hein cara, deu ruim porque é gol dele mano. Tá lá, Deco, um a zero, belo gol. O mole do Sidmar ali, acabou concedendo o gol para o adversário, um a zero para o Fluminense. Como tá virado aí meu amor de Deus, a gente tá em casa, precisando de mais resultado que eles. Tá de longe de novo, que isso velho. Caraca, dois golaços de longe do Fluminense hein, acabando com a nossa vida, Valencia. Caraca, eu nem tive chance de marcar velho. Olha só, quando o cara tava chegando ele já ia ter batido já. Que isso mano, e não, lá no ângulo, que golaço do Fluminense, Itaí. 2x0, complicando a nossa vida hein cara. É tuberola aqui pro Ronaldinho, e tá lá mano. Ferre essa bola aí, porque é a tempo hein. É primeiro tempo, e toca lá a música que é gol do Galo mano. Vamos lá, vamos lá, recuperar o jogo. Nada está acabado ainda. Pelo contrário, é só o começo. Itaí mano, bela jogada do Néstor Mineiro. Olha só mano, que chute consciente do Ronaldinho hein. Que jogada do Neto Berola, Itaí. 2x1, vamos empatar mano. É o escrajeão de longe de novo. Que isso cara, tá de brincadeira. Os caras fazem a mesma jogada, e a gente tá tomando o mesmo gol velho. Itaí lá. É gol do Fluminense, acabando com a nossa vida cara. Tá complicando demais isso daí. O time tá dando muito mole, e cara, meio que não tô conseguindo marcar velho. A gente tá impossível né. Essa jogada deles tá ficando muito manjada. Olha só cara. Só os caras de trás marcaram. Itaí. Gol do Fluminense de novo, no mesmo ângulo. Os três no mesmo canto, Itaí. Três a um cara, que isso hein. Olha só, novo o vôlei. Agora o Giovanni pegou hein. Mais suave pra ele. Esse colher é bom, mas ele não tem muito pulo né cara. Pulo de gato. Já está dentro da área. Caralho do Berola. Jogou pro Guilherme, isolou por quê meu filho? Caraca, isolou muito velho. Muito, muito mesmo. É só o passe pro Eduardo. Boa Giovanni. Boa mano. Que isso hein. Finanças chegando demais cara. A gente tá dando muito mole. Muitos passos mesmo. Ah, nós vim subindo daqui mesmo. Caraca, ninguém vai pegar sobra velho. O time tá morto. Parado. O time não ataca mais cara. Não sobe pra atacar né, no caso. Como a gente tem que fazer um golzinho pra gente ficar suave lá mano. Sabe o que eu digo, meter menos gols. Passa pro Neto Berola. Vai daí mesmo. Que jogada. Ah mano, o Guilherme tá dormindo mano. Guilherme não se apresenta velho. Eu nem vou subir essa partida porque não adianta cara. Não tem reserva pra essa partida. Olha só que o Guilherme tá dormindo. Toma Diego Cavalieri. Caraca, tá dormindo mano. Vai lá na área mesmo. Não tem ninguém aqui. Danizete. Acabar o jogo. Tá aí mano. 3x1. Caraca, que placar complicado hein cara. Vai ser difícil a gente decidir esse jogo lá. Realmente a gente não vai conseguir. Se a Fluminense jogar assim de novo né cara. Um gol lá já era. Acabar com a nossa vida. Beleza cara. O jogo jogou. O time jogou mal demais né. Nessa partida contra o Fluminense. Mas agora eu creio que vai dar boa mano. O Lee voltou aí de boa. Porém. O Joe. A cor setinha pra baixo de novo. Eu tive que escalar o Guilherme né cara. Fazer o que. Não tem outro jogador ali melhor com ele. Que ele na habilidade ali. Queria até jogar o Gilberto Silva ali pra frente. Mas ele não tem habilidade de chute cara. Porque jogador aqui no Play 2. Vocês sabem que quando coloca. Jogador que tem equilíbrio alto no ataque. Dá certo né. Também botei o Serginho aí. A novidade do Araújo também. Porque. Ele tem mais velocidade né. O Serginho ali é muito bom pra. Fazer bote e tal. Tirei o Pierre. E coloquei o Diego Tardelli mano. Coloquei não. Ele voltou né. O setinha é boa aí. Agora o time vai funcionar muito mais. Pelo menos nos contra-ataques. Não que a gente vai depender disso né. Mas. Agora vai ficar bem melhor. Pra pelo menos contra-atacar. Pela direita né. O Neto Belal tava jogando. Tava fazendo uma boa partida. Mas vamos lá. Agora fez a nossa vez. Jogar de branco aqui. Vamos ver no que vai dar mano. Partiu. Jogo de volta contra o Fluminense. O Fluminense rever de volta também. Jogaram. Deixou o Fred. Nossa. Que Deus. Já cara. Na primeira jogada. Os caras já fazem gol mano. O que ele tá acontecendo com essa defesa. O tráfico mineiro. Eu tô marcando. E nada tá dando certo cara. Olha só que jogada mano. O Fluminense acabando com a nossa vida. Tá aí. É gol do Fluminense. 1 a 0 mano. O pior é que eles começaram ganhando cara. Quando a máquina começa ganhando. Não dá pra fazer praticamente nada no jogo. Eles apelam demais. É gol. O final de fora da área. Mentira que não foi velho. Olha isso. Ah meu Deus do céu. Jogado pro Guilherme é só fazer. E tá mano. E tá. Primeiro gol do Galo. Nessa partida. E vamos acabar as coisas. Mais dois gols. Vamos levar a prorrogação. E vamos partir pra cima do Fluminense com tudo. Pra gente conseguir esses dois gols. e vamos lá o meu ataque da roubada do ronaldinho agora o greve fez bem boa passagem e dá um remate na ordem de fora da área muita gente na frente e isso é problema está de fora da área o nosso caso né todo nosso adversário marca muita gente lá atrás é difícil estar fora da área que tem muita gente na frente né justamente por isso o jogador era o ronaldinho cara como é que ele errou a gente está errando muito chute cara o amor do céu ronaldi pelo amor dos céus o ronaldinho para o tardé rata rata rã vai pelar se na desgraça e passo eu falei para o guilherme era para cortar ele chutou mano antes de apertar o x o richard subiu ronaldinho de primeira que foi meu deus do céu cá não só vi quadrado aqui mané olha só que para nem que eu for expulso mas vai fazer mais outro gol não prefiro ser expulso mas não fazer outro gol aqui não chega o que palhaçada em casa a salida assim olha deco de longe olha meu deus li faz comigo não mano o jogo tá quente e agora vai ser gol com certeza ele pode me espalmar os escanteio aí para justamente fazer o gol agora falei mano se não fosse igual não sou jogador de pé mano eu não sou jogador de péssima fosse gol e que missões tem agora me ter 3 gols Tá aí, gol do Fluminense, cara. Que jogasse, hein? O Diego Tardelli diz que eu daí, ó. Cara, tá muito roubado isso aqui, né? Não preciso nem falar pra vocês. Tá errando muito o chute na cara do gol. 5x2 Fluminense. A gente tem que fazer 3 gols agora. Araújo subindo. Olha só, cara. Os caras chegam muito rápido. Não tem como. A gente vai perder. A gente vai perder. Araújo de primeira. Caraca, essa defesa tá comprovada, né, cara? Não preciso nem falar mais nada, cara. Ai, ai, Fluminense. Araújo de longe. Olha só, viu? Não vai entrar. Essa bola não vai entrar. Olha lá. Não vai, cara. Não vai. A partida tá comprada, praticamente. É um script da máquina, né, velho? Impossível. Eles iam fazer gol de novo. Tive que expulsar. Eles iam fazer, né? Tá muito pela ação isso aqui. Eu nunca tomei tanto gol assim, velho. Tá louco. É só libertadores que eu passo perrengue assim, mano. Eu perdi totalmente a graça já. Eu nem ligo dos caras pra fazer gol. Roubar pra fazer gol, tá ligado? Mas eu gosto que eles roubam pra não tomar, velho. Aí acaba com o jogo. Tem que controlar o jogo dele, não, meu? Nossa, que caô, hein? Jogaram pro Wellington, hein? Que não tá impedido. Jesus amado. Passaram dos limites. Ninguém nunca faz isso. Até porque no jogo, automaticamente, o passe vai pra quem tá impedido, né? Agora é gol, né? Agora acabou o jogo, mano. Bom, era, tá aí então, né? Eliminados aí. Mas. Tá comprovado, né, cara? Tá comprovado que a máquina precisa controlar meu time pra ganhar. Por isso que eu não perco. Só por isso que eu não perco. Quase impossível eu perder jogo assim, mano. Agora a máquina controla meu time aí, não tem jeito. Mas tá aí. Eliminados. E pra vocês, é o fim ou não, mano? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu tente de novo, né? Passar do Fluminense aí. Tentar revanche aí. Nem vou salvar esse jogo aqui, né? Caso vocês queiram. Se não quiserem. Eu finalizo a série por aqui mesmo, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até a próxima. Fui! Até mais.